Eu até comentei, comentei isso com você quando a gente conversava aqui, né, que eu sou uma pessoa que eu não faço pós. Cara, eu não faço pós por quê? Porque eu não tenho muito tempo, porque eu prefiro focar o meu tempo em correr atrás de cliente, trazer mais cliente, prospectar o cliente por aí, fazer contatos, até estudar muitas vezes, do que eu parar para ficar editando o áudio. Então o que eu faço? Eu faço uma boa captação, quando eu vou fazer a captação de áudio, eu vou fazer a melhor captação que eu posso, a melhor que eu posso, para que eu tenha o mínimo de trabalho possível. Mas acontece? É óbvio. Acontece. É óbvio, mas ninguém pensa. Hoje a gente foi gravar um áudio, cara, lá dentro do hospital. A gente já gravou muito áudio lá dentro do hospital. E, cara, desliguei o ar-condicionado, em primeiro lugar já chego, já desligo o ar, eu fecho a janela, eu fecho a porta, porque o hospital tem que diminuir. Aí começamos a gravar, e o menino que a gente estava gravando estava tão motivado, empolgado, contando que ele estava ganhando alta, hoje, que ele ia embora, que não sei o que, não sei o que, e da, 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 tão empolgado, que no meio da entrevista eu comecei a escutar o barulho do frigobar. Aquilo que só a gente escuta. Só a gente que tem ouvido de, como é que é que o pessoal chama lá na cerebra? Como é que o pessoal falou que o meu ouvido é... Ouvido. O que ele é leproso. Nossa senhora. Ele falou, quer dizer, você escuta demais. Eu falei, mas os nossos equipamentos são feitos para escutar. Só que estava tão bonito que eu deixei, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eles vão ter que tirar o áudio do... Você vai limpar, filho. Vai ter que limpar. Agora tem que limpar, vai ter que... Depois foi a mãe dele falar, eu falei, opa, pera, deixa eu tirar aqui, ó. Tirei da tua barra. Então, cara, esse teu trabalho eu acho sensacional, César. É sensacional mesmo, cara. Mesmo, 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 mesmo. Mas é que envolve a arte, cara. É o que eu estava comentando ali. É, nós somos artistas, esse é ponto. Somos artistas, mas não somos artistas. Ah, é fresco. Não, não é isso. É um trabalho técnico. Pera aí, eu vou dizer aqui. Ele chegou aqui e me pediu quatro toalhas brancas. Ah, é verdade. Rosas e mais uma garrafa de champanhe. É, as rosas e a champanhe para levar para minha esposa. Para levar. Ih, mas... Não, mas brincadeiras à parte, assim. Quando a gente trabalha, a gente está num ponto em que, eu não quero ser injusto, mas áudio e vídeo são um dos poucos trabalhos, além de artes em geral, desenho, por exemplo, tatuador, em que a gente parte técnica e parte artística devem andar junto. Nem sempre, elas são complementares. Isso é uma coisa que é difícil. Para agir, às vezes, para nós entendermos e para o cliente também. Mas eu acho que é uma coisa que é interessante de colocar na mesa. E às vezes, eu diria que limpar um áudio é um trabalho braçal. Mas no fim das contas, vale a pena. É verdade, é verdade. Eu vejo, às vezes, que a gente tem um trabalho grande, assim, que às vezes acontece com a gente, é na hora de sincargem de áudio. Às vezes, sincargem de áudio e, às vezes, usa plug-in, não sei o quê. Às vezes, dá certo. E quando não dá? Cara, olha... E quando não dá? É, eu sei. Eu sei, às vezes. Já tive que usar o Premiere e... E lá, frame por frame, me deu aquela impressão que tinha um frame que não existia para sincar. Já aconteceu com você? Aconteceu só comigo? É só comigo que acontece? Já, já, já. Você fala, cara, não. Não é o frame 40. É o... É o 39.7. Não tá... Frame não existe. É por aí. A gente já pegou um casamento, esses dias, aonde a gente fez... Foi muito bacana. O casamento foi legal e tal. O que aconteceu? Chegamos lá, entregaram a mesa de som para a noiva e falaram, tá aqui, ó. Você pode usar. Chegamos lá, ninguém sabia usar a mesa de som. Eu futuquei a mesa inteira para conseguir usar. Eu não consegui usar a mesa. Mas eu consegui fazer com que o som saísse para as caixas de som. Mas qual caixa de som? As caixas de som dentro do salão. O casamento foi fora. Aí eu vou questionar uma coisa, porque não contrataram um técnico. Não contrataram o técnico, porque eles falaram assim, que deram... Eles deram... Então, vocês podem usar mesmo à vontade aqui. Não precisa. É facinho. Tem como você cortar a câmera para mim, rapidaço, sem querer? Hã? Consegue? Porque... Não, porque eu queria falar uma coisa sobre... Eu não estava trocando a bateria ali. Não, maravilha, sem problema. Você pegou, você vai fazer evento, tem áudio. Não, se vira sozinho, ó. Só para falar. Para defender o meu trabalho e... Assim, principalmente evento. Eu fico pensando, para muita gente, casamento seria o evento da vida. Cara, contrate equipe decente, de fotografia, de áudio, banda. Vai por mim. Se você... Isso é coisa... O casamento talvez não tenha dado certo depois por causa desse tipo de coisa. Porque geralmente se vale. E se você não tem dinheiro para contratar o casa depois, dá um jeito. Não, a gente... O que aconteceu? Eu sou meio radical nisso daí. Não, mas tem que ser. Tem que ser, cara. Eu também sou. A gente resolveu o problema como? Fazendo as caixas de som funcionar dentro. Eu tinha levado um lapela. Um kit de lapela. Um kit de lapela desse aqui, da Sony, que você tem esse sistema com sorvetão. Ah, é ótimo. Então, o que eu fiz? O cubo lá. O que eu fiz? Eu fiz um monte do negócio. Eu dei o sorvetão. Exatamente o sorvetão aqui com o microfone para celebrante falar. Coloquei um lapela na frente da caixa de som. E o meu gravador na saída de fone de ouvido. Na saída de fone de ouvido. Você vai me bater agora. Mas foi a única coisa que eu consegui. Foi a saída de fone de ouvido ligado no meu. Mas é o que eu estou falando. A questão do fone de ouvido, para você fazer cópia, usa em último caso.